Hoje ela vai me mamar, até clarear, por ter contém, só gostosa Vai sarrar no AK, pra me xingar, joga a buceta, meu barata No baile da Nigéria hoje tu vai te envolver, só gosta Trata do sistema hoje vai te embrazar, só gosta Flamengo e o Manutita vai te envolver, só gosta As RD e o Xuxu vai te embrazar, só gosta Jamais que o Paradim vai te envolver, só gosta Azul, seu Gui, o Fama vai te embrazar, só gosta BR e o 3K vai te embrazar, só gosta A gente adorna e hoje vai te embrazar, só gosta Azul, seu Gui, o Fama vai te embrazar, só gosta Pusso, o Fama vai te embrazar, só gosta Tentas do sistema hoje, nossa vice é a do Fama vai te embrazar, só gosta Valeu, como a gente ADMirante, só GUI, o Fama vai te embrazar, só gosta Bota de riripuí, caixa, mas a se machuca Bota de riripuí, caixa, mas a se machuca Balanzada vai rolar, aninto vai ousar Tá andando no ar, tá moleque, tu vai sentar Senta, senta, toma na tcheta 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 Isso é o entupidão da Nigéria E aí é dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido Pusule, 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 pusule Pusule, pusule Pusule